Música Tô pronto, tô pronto pra essa final emocionante Tô no troque de canal, vai! Aê, acabou a graça hein, acabou a amizade, aê! Oاب, o 오�.. E o binte do Yuri melvans!! Quer dar puta? O pierna pro 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 pierna PROCLO Não, 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 não Aê, medinhões, hein? É medinhões. É medinhões e o talento não é chucro. Aí, Goldinho, hoje tem um a menos no grupo. É isso mesmo no ataque. Não adianta hoje que é um a menos e hoje eu vou matar o Krauk. Tio, não dá ser negativo. É primitivo ir na camisa e seu talento ainda é primitivo. Mas, aê, sabe aqui no Proceder, porque eu te falo na pegada que não tem negativismo. Mas é realismo nessa fita. Aqui identifica. Não adianta decorar suas palavras. O bagulho é de cena rápida. Quem muito decora, na sua resposta a palavra, ele nunca crava. É isso mesmo, aliado na pegada. Eu faço de improviso e se treino a sua decorada. Mata ele! Mata ele! Mata ele! De um bichinho do Yuri! Meu Deus! De um bichinho do Yuri! Meu Deus! Mata ele! Tipo assim aí, pode ser reféu, se fosse dois seria reféz. Não vai ter um a menos no grupo porque eu corro por dez. Tá ligado? Eu vou seguindo, mandando pesadinha. A ideia vai evoluindo. Você falou que é primitivo. Você só dá sua saliva. Que eu sou tão bom que quando eu rimo o orgasmo na sua primativa. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Eu vou seguir sem sair do trilho. Tá vendo o que eu faço? Minha mente é muito brava. Você é tão lixo que eu te zoa só brincando com as palavras. Até por dois cê sabe, no toa de zoeira. Seu nível é tão baixo que eu te mato até de brincadeira. E o beat do Yuri! Meu Deus! E o beat do Yuri! Meu Deus! Eu sigo na fita mostrando que meu verso é mais inteligente. Cê tá ligado? E pra quebrar seus dentes. O beat do Yuri é pesado. O beat do Yuri é envolvente. Eu não sou loto. Mas meu verso agora lota sua mente. Cê tá ligado? Pensei em demagogia. Podia ser beat do Lotto. Cê não me ganha nem na loteria. Cê não me ganha nem na loteria. Que eu vou seguir pesado, mano. Agora pra todo o Brasil. A rima é periférica. Igual serra elétrica. Eu cobro suas ideias. Igual a caixa da lotérica. Não entendeu os trocadilhos? Lotto, loto, loto. Que eu vou pro topo se não vai. Que o nível é pouco. Mata ele, refeiro! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata caralho! Mata esse! Osasco! Mata ele! Multipe ele! Multipe ele! Deve ir, ready? ナcre quieto? Losasco! схватa! Mata ele agora no gol's.... Barra! Você... Igual o coche, usa o lonto só pra chamar a atenção É muita coisa pra você assimilar a situação Falou da minha prima, aqui você moscou Diferente de nós dois, minha prima se não pegou É isso mesmo, eu vou no improvisado Eu vou explanar meu aliado, explanar o Krauk Viva explanado Terceiro, terceiro Defel começa, quem que é o terceiro round é muito louco, grito o quê? Sanker É final, caralho Tem que gritar mais alto, pô Que que eu vou dar na boca, grito o quê? Sanker Sanker Ei Yuri, eu sou o Koku Pim Vai que vai, vai que vai Eu sou o oi do cu do Bob Ô monstro saiu da jauba Vai Boa 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 E o bit do Yuri? Meu Deus, no sentido Yuri Meu Deus Na moral, você é ferrugem, você não vai ser inox Você falou de boxe, vai apoiar mais do que o seu madruga falando de boxe Aê, você tá ligado que é singelo Eu sou gordo, é muito fácil de bater no bicho magrelo Falou que pegou minha prima, mas não fez compromisso Ela é feia pra caralho, cê se orgulha mesmo disso Eu só não peguei a sua porque eu não curto baleia Moral na questão, tem que mentir pra entrar na zoação Porque cê sabe sem ninguém Sua prima é feia, fala a verdade, que feia cê sabe que não é Cê quer que eu fale a verdade, pode crer É que o que é feia pra mim, eu acho que deve ser bonita pra você É que eu tô acostumado a pegar as minas de mais nível Aê, a mina de mais nível, é isso mesmo Porque aqui no veneno você se estraga A mina de mais nível, que não conta mentira E pra você é fiel, porque é lá cê paga Olha só, cê tá ligado, né parceiro É pra esplanar, então esplana Que cena que cê bate carteira no puteiro Aê, aê, família, aê Família, comparação é justa Melhor ficar dentro do puteiro que com os traveco da Augusto Aê, 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 aê Aê, 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 aê Aê, 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 aê Aê, cê foi contraditário agora e vai ser depois Puteiro e Traveco falou isso porque cê faz os dois Aê, 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 aê Que tem uma por semana Aê, tem uma por semana Por isso agora eu falo pra você, eu vou nessa parada Ele tem várias mulher fruta, mas ele tem a mulher fruta feijoada Aí, depois ele fala que eu tô de caô Foi lembrar do Traveco na hora da vida e até se engasgou Otá! Essa cor que é foda! Crau, quem? Peraí, peraí, rapido, sem maldade, sem maldade, sem maldade, sem maldade, sem maldade, sem maldade, cravo, e aí, meio de olhos na parada, parou, aí, se eu falei o que deu velho aí, passou a batida, eu nem percebi, mano, tá ligado? Parou, 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 par Pra dar pet na ideia em veste A banca mais braba da zona oeste É foda, eu falo sim, caô E quem discorda disso é porque ainda não peitou Ainda não peitou, e é isso mesmo E quando o peitor vai perceber que nossa pegada é diferente A gente faz e não pensa pequena Cada verso modificado com rima inteligente Tio, é isso mesmo, solta a voz Maior satisfação, afinal ter sido made in us É isso mesmo, e tá ligado, constou Eu vacilei, mas se sabe que todo mundo já errou Foi minha vez, e eu vou errar mais vezes Não prometo que eu vou fazer tudo certo na minha vida Mas eu garanto uma pegada pra vocês Que cada conserto que eu faço vai melhorar toda a minha saída Parabéns irmão, cê ganhou com a sua atualidade Parabéns acima bonita e não feia E finalmente tirou seu cabaço da aldeia Boa sim, maldade mano, chegando a gente não tá à toa Essa aqui é a fita na batida Agora é só se inspirar e cê ganhar uma 5, final 5 Aí, eu já ganhei aldeia uma vez, sai zica Agora só falta a meta de comer a nita Cê tá ligado, que eu vou concluir também Mas aí, moleque, segui mais no chute Calma, quer mais dois versos, tá ligado que eu converso Mandando minha mente, meu verso vai pro universo Mas calma, que eu vou explicar, não tem cabaço Minha mente quer o espaço, porque ela é o universo É, é isso mesmo, sem chacota Se for pra pegar a nita, não tem cobertor, muito menos projota Coce diferente, vai ser bem melhor Porque você sabe que a gente...